Caros amigos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, participando dessa festa, não é? Eu estive ali no toalete antes de começar a palestra e pela alegria dos colegas de trabalho, de vocês, eu percebi que está sendo um momento muito bacana de aprendizado e, sobretudo, de confraternização dessa grande família que vocês têm no trabalho no Cartório JK. Quero agradecer ao Macarto, todos os trabalhadores, todos os voluntários, agradecer a Maria Paula Fidalgo por estar conosco aqui, prestigiando também a nossa palestra. É uma responsabilidade muito grande falar antes dela, não é? E depois do almoço, quando vem aquele cansaçozinho, não parece que não teve café? Teve café? Ainda teve café, então ainda bem. Bom, meus amigos, nós vamos então falar sobre ética pessoal e profissional. O Macarto, quando me convidou, disse, Macarto, eu não sei falar dessas coisas. Eu sei falar de doutrina espírita, eu sei falar de cristianismo. Sobre ética, a gente tem palestra sobre ética, mas voltada para a área religiosa. Aí ele, então eu não vou poder aceitar. Mas, depois, a inspiração me chegou durante a noite e eu disse a ele, olha, se eu puder falar sobre ética de um ponto de vista diferente, e eu falei para ele qual que era, aí eu posso. E aí ele topou. Então, vamos tentar, na tarde de hoje, falar sobre esse assunto tão importante para nós. Para começar, eu trouxe um texto chamado Oração diante a Palavra, porque uma das coisas importantes que a gente vai aprender é a ética no falar. Então, o Espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho Espírita, vai trazer essa mensagem que é muito bonita para nós. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilie-me a cultivá-la, não permitas envolvê-la na sombra que projeta, ensina-me a falar para que se faça o melhor, auxilie-me a lembrar, a tirar da lembrança o que deve ser dito, e a tirar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera, se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induz-me ao silêncio, e onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, da que eu pronuncie a frase calmante, que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem no momento exato, que às vezes a gente fala fora do momento adequado, não é? E faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência. A prudência a gente vai ver aqui hoje é uma das virtudes ensinadas por Aristóteles. A fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Traze-me o coração a raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre. Então, é um amigo meu que fala que a parte mais difícil do Pai Nosso é aquela quando a gente pronuncia a desfeita à vossa vontade. A gente quer sempre que faça a nossa vontade. Bom, esta é a obra, Caminho Espírita. Bom, por que vamos falar sobre ética hoje? E, se houver tempo, porque eu havia preparado uma palestra com 110 slides, mas veio a inspiração durante a noite e eu acordei com outra palestra toda pronta. E aí, agora tem 130 slides, mas a gente vai, talvez, só abordar a primeira parte, está certo? Mas o que a gente poderia falar sobre ética? Bom, crise ética da atualidade, ética pessoal, que é um dos focos do nosso trabalho hoje, ética nas crises, nessas crises políticas, crises econômicas, como é que a ética na política, e a gente tem precisado de muita ética nesse período, nas redes sociais, como é que andam os nossos grupos de redes sociais, de WhatsApp, de Facebook, etc. Ética religiosa nos relacionamentos afetivos, ética com os diferentes, a chamada alteridade, o respeito aos diferentes. ética ambiental, ética no trânsito e ética profissional, que é o outro foco do nosso estudo da tarde, que pena que é só uma hora de encontro. Bom, e por que vamos falar de ética? Por que devemos nos aperfeiçoar? Como aperfeiçoar-nos? Como conviver melhor? Como nunca mais receber críticas na vida? Ética para a felicidade, ética no falar, pensar e agir, e ética no trabalho. Seria o foco que a gente vai tentar abordar hoje, está certo? Vocês sabem que a ética é uma parte da filosofia? A filosofia é a busca pela verdade. Aristóteles foi um dos maiores pensadores da antiguidade, e ele vai ensinar sobre ética, ele vai fazer uma carta a seu filho, aliás, uma obra a seu filho, um livro, quando ele vai ensinar o caminho da felicidade para o seu filho. E é, então, quando ele escreve pela primeira vez sobre ética. E ele vai dizer que, para nós alcançarmos a felicidade, nós precisamos ser virtuosos, temos que ter qualidades nobres. Isto é, na opinião de Aristóteles, o caminho para a felicidade. E ele vai defender quatro virtudes principais, ou cardinais, a temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça. Vamos ver rapidamente o que é cada uma delas. A prudência, vocês já sabem, mais ou menos, mas ela também tem um significado de sabedoria, de discernimento, muito importante para a gente lidar com os problemas da vida. É considerada a virtude mãe da humanidade. A justiça, que é uma constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido. A fortaleza, ou força, que assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem. E a temperança, ou moderação, que modera a atração dos prazeres, das paixões, os defeitos, aquelas coisas que nos mobilizam de fora, são chamadas paixões por Aristóteles na filosofia. E pede para a gente, então, não ser escravo das paixões, mas sim senhor dos nossos prazeres. E quem foi o maior filósofo da humanidade que vocês conhecem? O que é que vocês acham? Jesus? Eu escutei Jesus? Muito bem, mas temos vários homens e mulheres extraordinários. Nós, na doutrina espírita, acreditamos que Jesus nos enviou estes irmãos nobres para nos trazer o progresso, o conhecimento, a filosofia, a ciência, a religião, mas eu concordo com vocês. Jesus de Nazaré, para nós, na doutrina espírita, é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. E será que ele falou de felicidade? Se a gente está falando sobre ética, ética é a busca da felicidade, o caminho para a felicidade? Vocês lembram da passagem, talvez, mais célebre de Jesus? Qual que é? O sermão mais conhecido. O sermão da montanha, o sermão do monte. E vocês sabem o que significa bem-aventurados? Alguém sabe? Felizes. Então, Jesus está falando de felicidades para nós. E ele vai dizer, não é? Felizes os pobres de espírito, os humildes, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Felizes os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E continuem falando de muitas felicidades para nós. A Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções para o português, já não traz mais a palavra bem-aventurados. Ela traz felizes. E isso que é verdade. Então, Jesus fala também dessas grandes virtudes. Na filosofia cristã, nós temos muitas outras, também catalogadas. E a gente vai compartilhar com vocês, para tentar descobrir como é que a gente pode ser feliz buscando as virtudes. Qual seria a virtude mais importante para vocês? A qualidade mais nobre, mais importante, para o cristão? Bom, na doutrina espírita, a gente tem uma mensagem de Humberto de Campos, por Chico Xavier, no livro Boa Nova, que ele vai dizer que Jesus, conversando com os apóstolos, vai dizer que o mais importante é a fidelidade a Deus. Que é a obediência às suas leis, aos seus mandamentos, ao compromisso. É como se fosse um casamento. A ligação do homem com Deus, no Antigo Testamento, no Novo também, é como se fosse uma aliança, um casamento. E aí a importância também da fé, que vem da palavra fidelidade também. Mas fidelidade é mais do que a fé. É cumprimento das leis divinas. Está certo? Bom, qual seria a segunda virtude cristã importante? A gente lembra de Paulo, na Carta aos Coríntios, ele vai dizer que tem a fé, a esperança e a caridade, mas a caridade é a mais excelente delas. E é verdade, a caridade não é esmola, tá, pessoal? Então, somente, a gente deve ajudar os nossos irmãos. É o nosso dever. Mas, na doutrina espírita, a gente aprende que ela é benevolência, ou seja, é bondade para com todos. Todos. Quando a gente é bom só para os nossos, só para nós mesmos, para os nossos familiares, isso não é bondade. Isso é egoísmo ainda. É uma felicidade egoísta. Quem realmente é bom faz tudo pelo bem de todos. E não somente, faz também pela sua família, por você. Tá certo? Na doutrina espírita, a gente aprende que a caridade é muito importante. Quando Allan Kardec estuda na parábola dos bodes e das ovelhas, que Jesus fala que vai separar os bodes e as ovelhas, o único critério que ele estabelece para nós, como está escrito, é a caridade. Porquanto eu tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, careci de teto, era estrangeiro, era imigrante, estava lá na Venezuela, na Síria, e me acolheste-os. Estive preso, o enfermo, e me visitastes. Estive nu, e me vestistes. Jesus, então, faz da caridade, essa virtude excelente, que é, para nós, o critério mais importante para a salvação na doutrina espírita, com todo respeito a todas as outras religiões. Na doutrina espírita, só que a gente aprende que caridade é mais que isso, ela é benevolência para com todos, é bondade para todos. E aí que é bom para todos, é indulgente, perdoa, divulga o evangelho, divulga o bem, promove a paz, tudo de bom, e faz também a caridade material. Ela é o oposto do egoísmo. O egoísmo é o culto ao ego, o culto a nós mesmos. Nós sabemos que é importante amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas, muitas vezes, a gente tem colocado outros deuses, temos cultuado outros deuses. muitas vezes, o nosso ego, o Deus mamão, o Deus das riquezas, e sacrificamos, não mais animais, pessoas, mas sacrificamos a nossa família, a nossa espiritualidade, a nossa saúde, por causa do dinheiro. Então, o egoísmo é a gente tirar Deus do centro das nossas vidas e colocar a gente no centro. É o egocentrismo, a egolatria também, que vai gerar uma série de outros problemas. Outra terceira virtude interessante seria a humildade. E a gente aprende também no Evangelho segundo o Espiritismo, que a humildade é a chave para muitas virtudes. Lembram do Sermão do Monte? Qual a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Então, como é bom no ambiente de trabalho, e na família, e na relação pessoal, a gente estar com pessoas bondosas, pessoas que seguem a sua religião, que são fiéis à sua religião, e pessoas também que são humildes, porque a humildade é ao contrário do orgulho. Orgulho não é o orgulho que a gente conhece na língua portuguesa, como satisfação. A gente está orgulhoso que o nosso filho está indo bem na escola, está orgulhoso porque ele é um homem ou uma mulher de bem, isso não tem nenhum problema. A satisfação é saudável. O orgulho prejudicial é aquele da gente se achar superior aos nossos irmãos. E aí, quando a gente se acha superior, a gente se arvora no direito de condenar, de apontar o dedo, de falar mal dos nossos irmãos. O orgulhoso, ele vai gerar uma série de problemas para si mesmo, porque ele vai gerar a prepotência, a presunção, a arrogância, o preconceito, o desrespeito, porque ele se acha melhor do que os outros. Ele não procura ajuda. Ele erra teimando, ele leva até a teimosia também, a obstinação, ao fundamentalismo, seja religioso, até o fundamentalismo científico, hoje há pessoas que têm um verdadeiro fundamentalismo, ou até político, não é verdade? Então, o orgulhoso, ele não enxerga os seus defeitos. E se eu não enxergo as minhas imperfeições morais, como é que eu vou me aperfeiçoar? Como é que eu vou encontrar a felicidade se a felicidade está atrelada à conquista das virtudes? Então, a humildade é fundamental para o autoconhecimento. E o autoconhecimento, nós sabemos por todos os filósofos, desde Sócrates, da sua importância. É muito importante a gente ter aquela revisão diária, alguns minutinhos somente, não precisa ser várias horas, pedindo a Deus que nos inspire, enxergando as nossas atitudes, do dia a dia, no que é que a gente errou, o que é que a gente pode melhorar. No nosso trabalho, como é que foi hoje? Será que eu cheguei no horário? Será que eu cumpri com alegria, com amor, a minha profissão? Será que eu tenho gratidão a Deus, aos meus irmãos, à nossa família? Gratidão ao nosso empregador? num momento de tanta crise, tanto desemprego que passa o nosso país, que, aliás, é privilegiado, meus amigos. A gente deve comparar o Brasil não com a Suécia, não com a Noruega, não com os Estados Unidos, como a imprensa muitas vezes faz. A gente tem que comparar com o resto do planeta. O que é que tem no resto do planeta? Nós temos 198 países. O Brasil é que tem o índice de desenvolvimento humano, IDH, 79. Nós somos o de altíssimo desenvolvimento humano. A gente tem que lembrar dos nossos irmãos lá em Moçambique, que está no 180 do IDH. E, depois, do furacão, do ciclone, deve ter ficado ainda pior. Lá, as crianças, órfãs, 850 mil órfãs morando na África porque os pais morreram de AIDS, de malária, de febre amarela e na Guerra Civil. Crianças tomando conta de crianças. Não tem água para beber. Não tem roupa, não tem nada. E a gente reclamando porque a estrada não está, a avenida não tem um buraquinho aqui ou ali. O Brasil está ótimo. E, claro, pode ser muito melhor do que isso porque ele é uma superpotência de recursos naturais, de recursos humanos também. E, por isso, é muito importante investir em nós mesmos porque, à medida que nós nos melhoramos, nós melhoramos também a nossa empresa, o nosso país, a nossa nação, o nosso planeta. Então, na hora de a crítica da maledicência, do pessimismo, vamos lá, da pessoa começar a falar mal do Brasil, olha mais Moçambique, olha lá mais em Madagascar, mais na África subsaariana, como é que estão nossos irmãos, quantas conquistas nós já tivemos em nosso país, falar das coisas boas, porque a gente acaba criando uma onda negativa ao nosso redor, a nossa psicosfera não fica boa. Quem gosta de falar com pessoas fechadas, pessoas ensimesmadas, pessoas negativas, como a gente fala? A gente até se contagia, não é? Se contamina com aquela tristeza, não, vamos cultivar a alegria, porque ela também é uma virtude cristã. Vocês lembram de Francisco de Assis? Ele era chamado o irmão alegria e ele pedia aos frades, seus irmãos, para que sempre que ele não estivesse feliz, não estivesse alegre, não estivesse cantando, louvando, trabalhando com amor, que os seus irmãos chamassem a sua atenção e o entusiasmassem, levassem Deus para a sua vida, para que ele estivesse sempre trabalhando com alegria. Porque quantas horas do nosso dia a gente passa no trabalho, não é verdade? Se o nosso trabalho é um momento de tristeza, de sofrimento, como é que está a nossa vida? Está triste, está depressiva, está negativa? Mas se a gente cultiva alegria, a gente transforma o nosso trabalho. E se tiver reforma da previdência, que tudo indica que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e a gente tiver que trabalhar um pouco mais, mais um motivo para a gente cuidar mais do nosso ambiente de trabalho, das nossas companhias, do nosso estado interior, contagiando os nossos irmãos com alegria de viver e não com tristeza. Isso também é ética, isso também nos conduz à felicidade. Então, cuidado com o orgulho, cultivar sempre essa humildade, como Paulo nos ensina na 2 Coríntios, se convém gloriar-me, gloriar-me do que diz respeito à minha fraqueza. Virtudes importantes para a nossa felicidade, o amor incondicional, porque Jesus nos ensina aquele mandamento derradeiro, vocês lembram qual que é? Qual que é o último mandamento que ele ensina aos apóstolos e o mais belo de todos? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, é mais do que amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, é como Jesus nos ama. E como é que ele nos ama, ele tem um olhar diferente, ele tem um olhar crístico. Jesus consegue ver qualidade em toda parte. Vocês lembram quando ele consegue elogiar um animal detestado por todos nós? Jesus elogia serpentes. Lembra dessa passagem? E se você analisar as serpentes, as cobras, muitas delas não têm veneno e se não fosse o seu veneno, muitas delas seriam indefesas, porque elas não têm braço, não têm pernas, não têm membros, elas se arrastam com dificuldade pelo solo e por isso elas estão extremamente prudentes, elas calculam muito bem os seus passos, as suas ações e aí o mestre de todos os mestres nos ensina há dois mil anos ser desmansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Jesus conseguia ver qualidade no animal que ninguém gosta e a gente não consegue enxergar uma qualidade no nosso irmão, no nosso país, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa família, tem alguma coisa errada com a gente, vamos começar a ter esse olhar do Cristo. Quando ele vai convidar Simão Pedro, meus amigos, Simão Pedro era muito atrapalhadinho, um homem impetuoso, turrão, que não tinha conhecimento, semi-analfabeto, e Jesus vai enxergar naquele homem, não o pescador, arrogante, mas o apóstolo dedicado a que ele confiaria o colégio apostólico, o comando dos doze apóstolos. Jesus vai enxergar um dia o senador Públio Lentulus, o homem orgulhoso, rico, que o conhece, mas não resolve segui-lo apesar da sua filha ser curada da lepra por Jesus, segundo o livro, há dois mil anos do espírito humano por Chico Xavier. Ele não enxerga o senador, Ele está enxergando o espírito Emmanuel, que mais tarde seria o grande evangelizador e condutor da obra da psicografia de Chico Xavier, esse grande homem de bem respeitado por todas as religiões. Então, vejam que a gente tem que enxergar o nosso irmão vendo ele lá na frente, mais adiante, como sendo homem ou a mulher mais aperfeiçoada, porque o Cristo nos convida, Ele diz, sede perfeitos assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nos convida a melhorar a cada instante, não é verdade? E nos ensina. E quem ama, educa. Então, quem é subordinado tem que também receber a educação do seu patrão. Aquele psiquiatra famoso, Issamitiba, ele já está no mundo espiritual, ele diz, tem um livro chamado Quem ama, educa, e é verdade. Então, ele vai dizer que nós temos três educadores, os pais, os professores e o patrão. O patrão nos ensina muito e a gente precisa aprender com ele também. E o patrão tem o dever de chamar a nossa atenção. E eu estava chateado esses dias porque não estava conseguindo ser tão pontual como eu gostaria e lembrei que há um tempo atrás, um dos meus chefes, logo no comecinho, eu trabalho na Polícia Federal, eu comecei a chegar 8h10, 8h15, e o horário era as 8h. E ele me chamou, e eu achando que era um excelente funcionário. E ele, então, me chamou, o Nazareno, mas que hora você está chegando? Ô, chefe, 8h10, 8h15, realmente, é um horário que 8h. E aí ele me estimulou o quê? A ter mais disciplina, acordar mais cedo, pegar um trânsito melhor e chegar no horário. E a gente vai aprender que o patrão nos ensina, mas a gente precisa ter essa humildade para aprender também com esse outro grande mestre. Então, ter essa oportunidade. Aliás, mestre foi um título, o único título que Jesus aceitou. Ele disse, mestre, dizei o bem porque eu sou. Então, a gente também tem que ensinar, tem que compartilhar o conhecimento, ensinar os nossos irmãos, os nossos novatos no trabalho também. A fé, a fé é muitíssimo importante, a fé vai nos trazer a confiança e a esperança, meus amigos. Quem de nós pode viver feliz sem esperança num dia melhor? Mesmo que não acredite em nada, eu respeito, porque eu fui ateu durante 12 anos, não acreditava em Deus, mas tenha fé pelo menos em você mesmo, tenha fé no futuro, num dia melhor, tudo passa, tudo passa, e isso que você está passando de sofrimento também vai passar. A gratidão, como é que a gente pode ser uma pessoa mais feliz, mais alegre, se a gente começar a cultivar a gratidão? Vocês lembram de Paulo? Ele também vai nos ensinar em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo a gente agradecer, em tudo a gente louvar a Deus, até nos momentos difíceis, e Paulo sabe do que está falando, vocês lembram que ele vai trazer essa citação? Olha como foi o sofrimento desse grande apóstolo, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em figílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, este homem, picado por serpentes venenosas, que afundou três vezes, preso, chibateado, dizia que a gente deve dar graça sempre, porque esta é a vontade de Deus para nós. Então, vamos cultivar a gratidão, eu tenho uma palestra só sobre gratidão, como é importante a gente cultivar isso, os nossos irmãos do Seixonoê, essa filosofia oriental, muito interessante, eles são especialistas em cultivar a gratidão, vale a pena também conhecer, como Paulo nos ensina em Tessalonicenses 5,21, ele vai dizer, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom, então a gente pode aprender em toda parte, não é? E eu aprendi também muito com a doutrina espírita, e quando alguém vem criticar, Nazareno, você é espírita, eu sou, mas está errado, olha, por que você não ensinou a regra, que nos ensinou, para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta, como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe se uma doutrina é adequada ou se é inadequada? Pelos frutos os conhecereis, por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das saças, se o fruto é bom, a árvore é boa, então, quantas árvores nobres nós temos nas diversas religiões, filosofias, em toda parte? Então, a gente ensina, olha, a doutrina espírita, os frutos delas são maravilhosos também, então, se o fruto é bom, a árvore é boa, mas você não concorda para discutir com Jesus, que foi isso que ele ensinou, não é? Então, cultivar a alegria, está lá o convite de Jesus, de Paulo, regozijaivo sempre, Chico Xavier, dizem que a maior característica de Chico não era a humildade, não era a caridade, era a alegria de viver, olha aqui essa foto, essa gargalhada do nosso querido Chico, e Francisco de Assis, como eu disse a vocês, era conhecido como o irmão alegria, a resiliência, que é essa palavra tão bonita que criaram agora, que é a capacidade da gente se torcer e se recompor, ou seja, de passar por essas tribulações, pelas dificuldades, pelos momentos, é importante que a gente não se deixe abater, e quantas vezes nós estamos vendo quantos companheiros, quantos irmãos, quantos colegas de trabalho sofrendo a depressão, então, vamos nos compadecer, conversar, tentar levar alguma luz, porque nós estamos numa grande epidemia, meus irmãos, também de suicídio, e o suicídio, hoje, é tão grave, porque nós nunca tivemos tanto materialismo como hoje, muitas pessoas até dizem que tem religião, que crê em Deus, mas elas não vivem a sua religião, então, antigamente, nós tínhamos depressão, mas nunca como hoje, e nunca tivemos tantos ateus no planeta, nada contra, meu pai é ateu, um homem extremamente generoso e bom, muito inteligente, que eu admiro de coração, mas, eu disse a ele, papai, não divulgue o ateísmo, não divulgue o materialismo, porque os frutos dessa doutrina não são bons, eles conduzem ao suicídio, muitas vezes, a depressão, a corrupção, ao crime, ao aborto, o senhor é a favor dessas coisas? Não, meu filho, eu sou contra, então, não divulgue, respeite, também, e o senhor merece todo o nosso respeito, não é? A oração, Jesus nos convida no evangelho, vigiar e orar é a fim de não cair em tentação, então, a gente buscar a sintonia com Deus, com nosso Pai Celestial, com Jesus, se você é católico, com santos, não há nenhum problema, se você é espírita, não é? Com os bons espíritos, com os anjos, se você é evangélico, não é? Os anjos são os bons espíritos para nós, e não há nenhum problema, e a gente buscar a oração, mas, a oração vai nos ajudar a ter serenidade, pessoal, porque um dos grandes problemas hoje da humanidade, qual que é? Além da depressão, qual é o outro grande mal que nós estamos vivendo hoje? ansiedade, ansiedade, e a ansiedade, vai perceber que ela é fruto também do orgulho, a gente vai ver que o orgulho produz o perfeccionismo, o perfeccionismo gera aquela cobrança exagerada, vai gerar frustração, também, a gente vai sofrer, mas, estamos numa vida tão agitada que nós estamos vivendo com muita ansiedade, e a ansiedade, por exemplo, uma coisa que estava me atrapalhando muito nas palestras era a ansiedade, eu, por causa do orgulho, queria fazer sempre palestras melhores, e pensava em sempre fazer melhor, ficava tão estressado, tão ansioso na hora da palestra, que não permitia a sintonia com os bons espíritos, e o que é que acontecia? me prejudicava, a palestra não era tão boa, quando eu comecei, então, a ficar mais humilde, a fazer o autoconhecimento, a buscar me melhorar no problema do orgulho, e comecei a relaxar mais, a palestra começou a fluir com muito mais facilidade, porque o meu orientador espiritual, ele me diz, Nazareno, você está prejudicando a nossa sintonia contigo, você precisa, estar mais sereno, e Jesus andava sempre sereno, vocês lembram Jesus ansioso, estressado? Não, não é porque ele também sabia estabelecer limites, a gente também sabia estabelecer limites na nossa vida, vocês lembram quando a mulher sirofenícia vem pedir a ele que cure a sua filha, que estava enferma? Ela não era judia, o que é? Qual é a resposta dele? Mulher, eu não vim ser não para as ovelhas desgarradas de Israel, e não é listo tirar o pão da mesa dos filhos para dar as coxopadas, sorrinhos, era um ditado popular, ou seja, eu não posso deixar de atender os judeus para atender vocês, quem vai atender vocês é Paulo, é Pedro, é Tiago, são esses apóstolos que eu ensinei, eu não, a minha missão é pregar para os judeus, para os hebreus, os samaritanos também, ele pregou, então ele tinha limites, ele tinha foco, ele tinha metas, olha que importante, naqueles três anos de apostolado, a missão dele era pregar para o povo hebreu, e aí ele vai dizer, não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos, mas ela então vai dizer, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, ele como não era somente justiça, mas era também misericórdia, era também bondade, ele vai dizer, mulher, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu cresça, e salva a filha dela da doença, olha que interessante, não é? Mas ele nos ensina, então, pedir ajuda, está lá também Paulo nos ensinando, confessai-vos uns aos outros, essa humildade, a gente pedir ajuda, quantas vezes a gente está com um problema que não sabe resolver muito bem? E como é bom a gente pedir ajuda, o outro companheiro, o outro colega, fica feliz de poder ajudar, porque ele se sente prestigiado, olha como eu sei, olha como eu sou bacana, e você faz um trabalho melhor, buscando excelência no seu trabalho, buscar também a resignação, que é o contrário da cobiça, da inveja, vocês lembram, tem uma passagem de João Batista, que ele vai dizer assim, soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, vocês compreendem bem essa frase? Olha, ele falou, acomoda-vos com o vosso salário, não, ele falou o que? contentai-vos, alegrai-vos com o vosso salário, e a gente aprender a ter essa gratidão, na hora que chega lá, o pagamento no final do mês, obrigado senhor, por esse pagamento, tanta gente desempregada, tanta gente passando necessidade, no planeta, mais de dois bilhões e meio de pessoas, vivendo abaixo da linha da miséria, sem ter o que comer, meus irmãos, então a gente ter essa gratidão, isso traz felicidade, traz alegria, traz produtividade, traz motivação para o trabalho, então vamos aprender, também com João Batista, nos contentar com o nosso salário, porque a cobiça, a inveja, é um ácido que nos corrói, que só nos faz adoecer, pelo contrário, a gente aprende com Jesus, também com a doutrina espírita, que a riqueza, é uma prova mais perigosa, do que a pobreza, ele nos fala sobre isso, então, será que é tão bom, ficar tão preocupado, com a riqueza, não, vamos buscar também, essa simplicidade, que ele nos ensina, buscar sempre o aperfeiçoamento, então, está sempre buscando, ser melhor a cada dia, a gente lembra, da parábola dos talentos, mesmo quem é muito capacitado, quem é muito competente, tem que produzir mais, vocês lembram, aquele que ganha, cinco moedas, cinco talentos, ele tem que entregar, cinco, ele não vai entregar uma, só como os outros, ele tem que produzir, mais, então, a quem mais foi dado, mais será pedido, e Allan Kardec, acrescenta, mais será muito dado, também, se souberem bem aproveitar, tem recompensas, e será que tem recompensas, buscando na Zareno, a gente fazendo esse esforço, esse sacrifício, será que tem alguma recompensa, bom, vocês vão ser, pessoas melhores, pessoas melhores, são servidores, funcionários melhores, funcionários melhores, são mais valorizados, são mais reconhecidos, ficam menos tempo desempregados, concordam? e hoje em dia, com essa rede social, tão comunicativa, a gente, os empregadores conhecem, eu tenho certeza, que o MacArthur, deve ser, de algum grupo de WhatsApp, que tem donos de cartório, tem a Noreg, a Associação, da classe, eles conhecem, se um mau funcionário sai, todo mundo fica, aquele lá não é bom, ou então, quando é um bom funcionário, rapaz, aquele cara é muito competente, pode chamar, e a gente tem esse respeito, então, vale a pena esse esforço pessoal, para a nossa satisfação, para a nossa valorização, para a nossa autorealização, e para a gente também, ter mais reconhecimento, então, buscar esse aperfeiçoamento diário, e, lembrar que essa dedicação, que é o esforço, que é o sacrifício, vocês sabem, de onde é que vem essa palavra sacrifício, não é uma coisa negativa, a rigor, sacrifício, vem do latim sacro, sagrado, mais ofício, que é trabalho, ou seja, é um trabalho sagrado, o sacrifício, é uma renúncia que você faz, por algo melhor, então, o concurseiro, o pessoal que está estudando para concurso, olha o pessoal que está estudando para concurso, tem que renunciar, sair para as baladas, chegar tarde, para poder estudar mais, porque ele investe agora, porque quer, ter um melhor salário no futuro, não é assim? Então, é um sacrifício, um trabalho sagrado, é inteligente isso, é sabedoria também, não é fazer esse esforço, e quando a gente estuda também o Evangelho, lá em Marcos 10, 28 a 40, tem um momento em que, Pedro fica meio aflito e pergunta, Senhor, o que será de nós? E Jesus vai dizer, Simão, eu vos digo a verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra, por amor de mim, ou do meu Evangelho, recebereis em cento, cêntuplo, cem vezes mais, desde agora, com perseguições, e no porvir, a vida eterna, cem vezes mais, Jesus nos oferece uma recompensa, ao cêntuplo, desde agora, não é só no mundo espiritual, não, é desde agora, com perseguições, claro, o mundo não vai nos tratar muito bem, não, mas, agora, e no porvir, a vida eterna, então, trabalhar para Jesus, com Jesus, com amor, é o melhor investimento que existe, é inteligente, buscar conhecer os seus ensinamentos, não, e a gente aprende, que tem uma meritocracia, o próprio Cristo nos fala, que a cada um, segundo as suas, obras, está lá no Apocalipse, no último versículo, cada um será julgado, conforme as suas, obras, e assim, também é no trabalho, cada um é julgado, conforme os seus, resultados, a sua produtividade, a gente precisa se esforçar, para melhorar, na doutrina espírita, a gente aprende, que quanto maior a dificuldade, fazer o bem, maior o mérito da ação, também, e os espíritos, nos lembram do óbulo, da viúva pobre, que Jesus elogia, que doou mais, do que todos os outros, porque eles daram, eles davam do que lhe sobrava, e ela lhes deu, do que lhe faltava, então, aquela pessoa, que faz, com sacrifício, com dificuldade, esse tem mais mérito, esse deve ser, mais bem visto, ainda, aos nossos olhos, não aquele, que já tem, tantas competências, tantas qualidades, que nem se esforça muito, aquele, pequenino, que se esforça, merece, o nosso reconhecimento, também, a prudência, como nós já vimos aqui, a mansidão, também, então, buscar, essa mansidão, que está lá, no sermão do monte, os brandos e pacíficos, herdarão a terra, e ele, ensina, outra bem-aventurança, que dizem, que é mais avançada, a quem faça, uma escala, dizendo, que as últimas bem-aventuranças, são mais importantes, e a sétima bem-aventurança, diferentemente, da terceira, que é brandos e pacíficos, é, os bem-aventurados, os que promovem a paz, os pacificadores, porque serão chamados, filhos de Deus, então, vejam, que é mais do que ser manso, é aquele que promove a paz, no seu família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade, responsabilidade, vamos promover a paz também, não é? A responsabilidade, e a gente lembra de Paulo, dizendo, da conta da tua administração, a nossa queria Maria Paula Fidalgo, vai dar uma aula, sobre responsabilidade, hoje, vou ficar, deixar isso com ela, a sinceridade, porque quando a gente é sincero, a gente conquista, a confiança dos outros, que coisa melhor, para um patrão, do que a gente poder confiar, no empregado, eu já fui patrão, e como era valorizado, não, é a pessoa de confiança, então, se você é sincero, você conquista a confiança, e Jesus já nos ensinava, que o vós dizer seja, sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali, vem do mal, a ordem, que é uma grande virtude, para o trabalho, para a gente ter mais disciplina, para ser mais organizado, isso é muito importante, e, o expositor, cadê ele aqui? eu vou mostrar depois, o expositor, Vitor Pinheiro Salles, é professor de filosofia do direito, e de ética também, tem uma palestra maravilhosa, eu vou mandar para o MacArthur, é filosofia, é ética, profissional do trabalho, ele faz uma abordagem, muito interessante, ética cristã do trabalho, aliás, ética cristã do trabalho, Vitor Salles Pinheiro, e aí ele vai dizer, que a ordem tem que obedecer, isso aqui, primeiro tem que estar Deus, em primeiro lugar, depois a nossa família, a família é o núcleo mais importante, depois é que vem o trabalho, se você não está bem na família, você não é um bom trabalhador, se você não tem lazer, se você não participa da sociedade também, se você não está no condomínio, se você não participa dos movimentos políticos, você está uma pessoa, que precisa também se dedicar a isso, e ter também o seu descanso, o seu lazer, o orcaulismo, aquela pessoa viciada em trabalho, não é um bom trabalhador, o bom trabalhador, ele sabe repousar, ele sabe aproveitar, os momentos de repouso também, então, a ordem vai trazer muitas virtudes, a produtividade, então, o foco, o esforço, a disciplina, os limites, eu contei aqui a parábola, passagem, não parábola, passagem da mulher sirofenícia, para vocês, e o trabalho em equipe, vocês lembram que Jesus buscou 12 apóstolos, isso é muito valorizado no trabalho, cada vez mais, nós sabemos trabalhar em equipe, e Jesus dá esse exemplo também, buscando 12 homens, muito atrapalhadinhos, e algumas mulheres que o seguiram também, como Maria Madalena, Joana de Cusa, Maria de Cleófas, e Rosane, e outras, vamos ter outras mulheres que o seguiram também, e Francisco de Assis faz como Jesus, porque ele era o homem cristianíssimo, ninguém viveu o Evangelho de Jesus ao pé da letra, como Francisco de Assis, e ele vai dizer, Deus me deu irmãos, porque ele foi conquistando os frades, os seus irmãos, estão buscando, então, para que a gente trabalhe bem em equipe, a gente tem que ter a humildade, a cooperação, a colaboração, que depende dessa nossa boa vontade, e o bom relacionamento, para ser bem relacionado, a gente precisa ter, no mínimo, ser uma pessoa melhor a cada dia, compromisso, que vem da dedicação, a motivação, então, a gente investindo em nós mesmos, vamos ter mais motivação, é valorizado também, a gente ter iniciativa no trabalho, é muito importante, a gente ter iniciativa, não só mostrar somente para o chefe, os problemas, mas já começar a pensar, nas soluções, não ficar criticando tanto, e é importante, a gente, quem critica, deve não fazer a crítica, deve se oferecer, para fazer melhor, ou deve apresentar a solução, é importante a gente também, verificar isso, a alegria, simpatia, empatia, o aperfeiçoamento, resiliência, a economia, a assiduidade, a pontualidade, tudo isso aqui é importante, mas mais importante, vocês vão ver, é a gente ser uma pessoa melhor a cada dia, e isso é levado muito em consideração, e a sobriedade, então, é evitar, não é o consumo excessivo de álcool, na noite anterior, tudo isso é muito valorizado, meus amigos, quantos problemas, vitimados pelo álcool, em nosso país, em nosso planeta, o álcool mata seis vezes mais, do que todas as outras drogas juntas, não tem problema beber um pouquinho, mas o problema é que o álcool tem levado muitas pessoas, a dependência, a acidentes de carro, a violência doméstica, as separações, o álcool está por trás dos estupros, dos homicídios, eu sou policial, dos homicídios, o álcool está por trás até dos suicídios, então, muito cuidado, com essa droga, é uma droga, é uma entorpecente, não provoca alegria, o álcool provoca depressão, ele é uma droga depressora, sistema nervoso central, todos os psiquiatras são unânimes nisso, então, tomar cuidado com essa droga, porque ela é diferente da cafeína, da cocaína, que são estimulantes, o álcool não traz alegria, o álcool nos deixa permissíveis, e quando a gente fica permissivo, a gente experimenta outras drogas, a gente faz coisa que vai se arrepender no outro dia, e a gente perde a lucidez, o bom senso que é tão importante para a nossa vida, então, está aqui o professor Vitor Salles Pinheiro, ética cristã do trabalho, vale a pena vocês conhecerem, bom, meus amigos, nosso tempo já está acabando, vamos avançar aqui, então, bem rápido, nos últimos slides, e como é que é a ética de Jesus? Colocar sempre essa frase, no meu lugar, o que faria o Cristo? No meu lugar, o que faria Francisco de Assis? O que faria Chico Xavier? O que faria a pessoa que você admira? Não, um filósofo ateu que você admira? Tem pessoas maravilhosas, aquele professor Leandro Karnal, ele é um ateu convicto, mas tem lições belíssimas sobre a ética, um grande estudioso, historiador e educador, não é? Fazer aos outros tudo aquilo que gostaria de que vos fizessem, esta regra de ouro, ela era diferente, era assim, não façais aos outros aquilo que não gostaria que vos fizesses, e Jesus mudou, ele coloca na voz ativa, fazei aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizesse, é diferente, não é? Não fazer e fazer, é diferente, tá? E ele dizia, eu não faço a minha vontade, mas é do meu Pai que está nos céus, então, a fidelidade é sempre a Deus, Jesus estava sempre em sintonia com o nosso Pai, Bom, sobre a crise ética na atualidade vocês já sabem, não precisa a gente falar, vamos correr aqui então, nesses slides, lembrar aqui de uma coisa importante, assim, isso aqui é importante no ambiente de trabalho, tem uma mensagem do espírito irmão X, que é Humberto de Campos, por Chico Xavier, que ele vai falar de Sócrates, vai dizer que Sócrates utilizava três filtros, três crivos, três peneiras, antes de divulgar alguma coisa, então, chegou um mensageiro muito apressado para Sócrates, e disse, Sócrates, eu quero lhe contar uma coisa, ele disse, calma meu irmão, vamos passar pelos três crivos, ele disse, que três crivos? O primeiro é o da verdade, você tem certeza do que você vai me falar, é verdade? Não, eu ouvi dizer, alguém me contou, não, então não me conte, já não passa no primeiro crivo, qual o segundo crivo? O da bondade, o que você vai me contar, é uma coisa boa, é uma coisa agradável, eu vou ficar feliz com ela, vai me fazer bem? Não, aliás, é uma coisa muito desagradável, então não me conte, e a terceira, é uma coisa útil, porque às vezes a coisa é desagradável, mas é útil, por exemplo, eu preciso saber do mal, para evitar que sofra aquele mal, uma pessoa está prejudicando os outros, é uma coisa útil saber, é uma notícia desagradável, mas é necessária, então o que você vai me ensinar é útil? Então se a gente começar a fazer esses filtros, no nosso dia a dia, no nosso ouvir, e no que a gente vai transmitir, para impedir a tal das fake news, será que a gente, não vale a pena a gente checar a fonte antes? Então o respeito, é uma outra grande lição de amor, é o respeito, respeito pela diferença, até porque a gente vai aprender muito mais, com os diferentes, do que com aqueles que parecem conosco, os nossos inimigos, tem muito a nos ensinar, eles não querem encobertar os nossos defeitos, eles colocam na maior claridade possível, vamos aprender com eles também, se a gente está buscando se auto aperfeiçoar, vamos aprender, Jesus também nos ensinava, amai os vossos inimigos, fazeu bem aqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, porque se amarde somente os vossos amigos, que recompensa tereis, não fazem os publicanos também o mesmo? Que a vossa justiça seja superior, a dos pagãos, a dos fariseus, para que sejais chamados filhos do Altíssimo, todos vós, então Jesus pede para a gente amar a todos, fazer o bem a todos, mais do que somente para os que nos desejam o bem, não é verdade? vamos avançar um pouquinho mais, bom, sobre política também é importante a gente participar na sociedade, Platão tem uma frase muito interessante, olha o que ele vai dizer, você tem todo o direito de não gostar de política, mas sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam de política, portanto o castigo dos bons, que não fazem política, é ser governado pelos maus, que a fazem, então, vamos se interessar um pouquinho também pela política, para buscar orar pelos nossos governantes, nossos governantes, nossos parlamentares, nossos juízes, nossos jornalistas, por todos, por todas as pessoas de grande influência no nosso país, ele precisa de orações, e não de mais pessimismo, não de mais ataques, não mais depressão, como a gente tem aumentado, Nazareno, e como chamar a atenção de alguém em erro? Nós aprendemos isso no encontro, lá da Federação Espírita, aqui do Instituto Federal, olha que coisa interessante, como é que a gente chama a atenção de alguém que a gente acredita que está em erro? Porque às vezes a gente é que está equivocado, bom, primeiro é, chama teu irmão em particular, nos ensinos de Jesus, se ele te ouvir, terás ganho teu irmão, se ele não te ouvir, convida algumas testemunhas, quer dizer, vai chamar o chefe, vai chamar o coordenador, olha aqui o coordenador, fulano está equivocado, e se ele não ouvir, trata-o como gentil, ou seja, os que não eram judeus, não tinham autorização de falar na sinagoga, só quem era judeu, então, e já não ia poder, nem poder mais divulgar as suas ideias na sinagoga, então Jesus coloca essa escala, mas primeiro em particular, porque quando a gente divulga o defeito do nosso irmão em público, a gente faz um grande sofrimento, a gente pode provocar muito sofrimento no nosso irmão, não é? Então, a gente deve ter também um regimento interno detalhado, a empresa deve ter um regimento interno, para quando você for chamar atenção, não ficar algo pessoal, não parecer que é você implicando com o seu servidor, mas olha, fulano, é porque aqui no cartório JK, nós temos aqui, esse estatuto, essas regras, o regimento interno aqui da casa, olha como é que é, bem detalhadinho, como é que a gente tem que proceder, então não é nada contra você, se você acha que o estatuto não está legal, estatuto não, o regimento interno não está legal, faça uma sugestão para a diretoria para mudar, mas por enquanto a gente tem que seguir o que está na regra, então é importante ter regras bem claras, bem detalhadas, ser oportuno, evite momentos de irritação, chama a pessoa no momento que ela está feliz, que ela está mais acessível, elogie todos os pontos positivos antes, então você vai chamar a atenção da pessoa que está equivocada, você vai dizer, fulano, olha, por exemplo, na minha palestra, Nazareno, olha você, elogie, olha você foi óbvio, você colocou slides, falou desse grande filósofo, grande mestre que é Jesus, etc, e tal, colocou, não é, mensagens interessantes, mas naquela hora que você falou aquilo, não seria melhor dizer desta outra maneira? Ai, sabe que você tem razão? Então você conquista a pessoa, e diz a programação neurolinguística, que você tem que usar a técnica sanduíche, você termina com elogio, olha, mas você arrasou, então você termina com elogio para a pessoa também, muito interessante, seja direto, evite fofocas, conte para a pessoa, porque se você não conte para ela, você vai contar para o amigo, o colega vai contar para o colega, para o outro colega, vai chegar no ouvido dela, e como é que vai chegar? Já fizeram aquela brincadeira de telefone sem fio? Como é que chega a notícia do outro lado, na vigésima pessoa? Completamente diferente, completamente distorcida, e ela vai ficar muito chateada com você, com razão, porque você, além de fofoqueiro, está denunciando os defeitos dela, não é? Está inventando coisas, então, seja direto, fale com a pessoa, Nazarene, mas ela não gosta de mim, eu tenho encrenca com essa pessoa, como é que eu faço? Ela vai se melindrar, o filho do orgulho melindre, não é? Olha, se a pessoa não simpatiza com você, peça ajuda a um terceiro que ela respeite e admire, por exemplo, uma carta vai precisar chamar minha atenção, vai que ele não gostou de eu ter falado aqui muito do aspecto mais religioso, da ética, aí ele vai fazer o quê? Ele sabe que eu gosto muito da Marilda, essa psicóloga muito querida e muito competente que está aqui, ele vai dizer assim, Marilda, fala com o Nazareno, para a próxima vez que ele for falar sobre ética, não misturar tanto com religião e tal, não sei o quê, aí a Marilda, como eu respeito muito ela, não é um grande trabalhador espírita, também, eu vou dizer, quando ela vier falar comigo, ela vai dizer, ah, Nazareno, faça assim, faça assim, ah, Marilda, pode deixar, deixa comigo, por quê? Porque eu tenho muito apreço para aquela pessoa, então, use um terceiro, peça ajuda a um terceiro que ela respeite e admire, e autoconhecimento, por que você vai falar aquilo? Por que você vai chamar a atenção da pessoa? É por amor a ela? É por amor? A empresa? Ou é porque você tem despeito? Ou é porque você tem mágoa dela? Ou é porque você tem inveja? Investiga o que é que ele move, faça com amor e por amor, o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo, então, lembra daquele pai que recebe o bilhete do filho, o filho está morando fora de casa, e aí manda um bilhete, o pai está muito chateado, olha aqui, esposa, olha o que foi que o seu filho mandou para a gente aqui, isso é um filho pedante, ingrato, olha o que ele escreveu, papai, mande dinheiro, eu não vou mandar dinheiro, coisa nenhuma, e a esposa, não, mas deixa eu ver esse bilhete, será que ele falou? Não, olha, não foi assim que ele falou, não, foi não, como foi? Foi assim, olha, papai, mande dinheiro, assim eu mando, então, o modo de falar é tão importante como o conteúdo, Emmanuel vai dizer que a verdade é um diamante, mas se a gente arremessar o diamante, ele é uma pedra, se a gente arremessar o diamante sem nenhum carinho no rosto do nosso irmão, nós vamos feri-lo, nós temos que envolver o viludo da verdade, o diamante da verdade no viludo do amor, e entregar para o nosso irmão, o Chico dizia também, e certa vez ele falou assim, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor, é uma gota de verdade, dentro de um litro de amor, como é que a gente tem feito? A gente tem colocado um barril da nossa verdade, relativa e perfeita, sem nenhuma gota de amor, eu vou repetir, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor, é uma gota de verdade, dentro de um litro de amor, ensinava Chico Xavier, então, alteridade, não é a gente, não aceitar tudo, não, não vamos aceitar tudo, mas vamos respeitar, de ter todo o direito, Voltaire dizia isso, olha, eu não concordo, posso não concordar com nada que você disse, mas, vou defender até a morte o direito que você tem, de falar o que você deseja, então, a liberdade de expressão, não é? dá tempo de a gente falar muito, mas vocês entendem muito bem desse assunto, ética nas críticas, lembrar de que Jesus falava, não julgueis a fim de que não sejam julgados, porque com a mesma medida que medir, Jesus medirá uma voz, é importante a gente ser mais, e oferecer mais a solução do que propriamente a crítica, e se oferecer para fazer melhor, se você acha que pode fazer melhor, se ofereça para fazer melhor, se a gente tem essa capacidade, é o nosso dever, senão a gente está se omitindo também, ética no falar, está aqui a frase que eu li para vocês, estava aqui logo na sequência, ética no trânsito, o MacArthur tem uma solução também, ele adora ficar escutando aí palestras, também tem audiolivros, muito interessantes, aproveita esse horário de trânsito aqui em Brasília, que a gente fica muito tempo, coloca lá, hoje em dia tem até pendrives, eu gravo palestras também em pendrives, quem tiver interesse, elas estão lá fora também, toda a renda vai ser doada para uma instituição beneficente, eu vou deixar a carga do MacArthur fazer essa doação, quem tiver interesse, tem mais de 100 títulos lá de palestras, e a gente vai se ir transando, mas o mais importante no trânsito, é colocar o olhar crítico, lembram do olhar crítico do óculos de Jesus? Então, colocar também, pensar, será que fosse uma pessoa da minha família? Se aquela pessoa que está dirigindo fosse meu avô, meu velhinho, meu avôzinho já está velhinho, ele não tem os mesmos reflexos, será que a gente não pode olhar com outros olhos? Se fosse meu filho adolescente, como é que eu gostaria que as pessoas o tratassem? Se aquela criança no sinal fosse, o meu neto não merecia pelo menos um sorriso? Um Deus te abençoe? Então, lembrar de tudo isso, todas as regrasinhas, todas que vocês sabem, e está aí a vovózinha dirigindo, ela não sabe andar com aquele trem novo, aquela cheia de botão, cheia de coisa, mas está lá feliz, porque tem independência, não está dependendo dos outros, então vamos ter mais bondade no nosso olhar, esse olhar crítico, não é? Nazarene, como é que eu devo levar a minha ética para o mundo? Porque agora eu aprendi muita coisa, mas como é que eu faço para levar para os nossos irmãos? Bom, meus amigos, a importância do exemplo, Francisco de Assis nos ensinava que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, então, à medida que a gente se melhora, a gente se torna um espelho, refletindo a imagem do bem, da felicidade e do amor, esse filme é maravilhoso, nas edições paulinas vocês encontram a melhor biografia que eu conheço de Francisco de Assis e Clara, chamo Clara e Francisco. Para a gente concluir, e as tentações? Nazarene, vocês, os religiosos, acreditam realmente que tem espíritos, não é que tem espíritos impuros, demônios, como alguns chamam também, etc., ou a doutrina espírita fala sobre isso? Fala, diz que existem mesmo, mas diz apenas que os espíritos nada mais são do que os homens e mulheres que já viveram, e a gente pode ter prejudicado esses nossos irmãos, e qual a melhor maneira? Nazarene, não quero saber de espiritismo não, mas qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Tem essa regra fácil? Tem, vamos aprender hoje? Está lá no livro dos médiuns, capítulo 23, na obra de Allan Kardec, vai nos dizer no item 252, ressalta o que fica dito, um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos que nos querem prejudicar, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos, pela prática do bem, então quando a gente está tentando fazer o bem, tentando ajudar o próximo, tentando trabalhar com amor, com alegria, com gratidão, com dignidade, com respeito, a gente atrai os bons espíritos, e a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos maus, esta é o ensinamento da doutrina espírita, então vejam como até para a questão da obsessão, vale a pena buscar o bem, sempre, em todas as horas, Nazareno, você falou das imperfeições morais, mas qual a principal causa dos nossos defeitos? Como é que a gente combate todos esses defeitos, para ser uma pessoa mais ética, melhor, mais feliz? Bom, lá no livro, A Gênese, também de Allan Kardec, vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais, olha, ele vai dizer que estudando-se todas as paixões, todas as nossas imperfeições morais, e mesmo todos os vícios, o que é contrário da virtude, vê-se que as raízes de ambas se acham no instinto de conservação, ele não aprofundou muito esse assunto, mas o nosso orientador espiritual, pela inspiração, Nazareno, quais são os instintos de conservação, vocês lembram quais são? Bom, nós temos a fome, o sexo, o sono, o instinto maternal, a agressividade, todos esses instintos são necessários, só que tem que ser dosados, a gente tem que controlá-los, mas tem um instinto muito útil, mas muito perigoso, qual que é? Está muito associado à autopreservação, o medo, o medo, ele é necessário, mas o excesso dele é perigoso, os psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano, depois do medo da morte, é o medo da rejeição dos pais, então como a gente tem muito medo de não ser amado, a gente para agradar os nossos pais, vamos fazer tudo para agradá-los, e o que é que eles estão mais interessados? Homens e mulheres de bens, e a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, por causa do medo de não ser amado, de não receber o aplauso da sociedade, a gente tem muito medo da rejeição, e a gente vai ver também, que o medo vai estar por trás da avareza, do egoísmo, por quê? Porque a gente tem medo de passar fome, passar privações, necessidades, e a comerça, acumular bens, coisas, tesouros, riquezas, então, o medo vai provocar avareza, o egoísmo, a cobiça, já falamos, a inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima, às vezes até para a nossa colocação de emprego, e o que é que a gente vai fazer? Para compensar a inveja, a gente vai usar a maledicência, tentando se fazer diminuir um pouco, para que a gente cresça, mas isso é medo também, a inveja é fruto do medo, os ciúmes, ciúmes é amor? Não, ciúmes é problema de autoestima, e a gente tem medo de perder a pessoa que a gente está ao lado, crueldade também, a covardia, a omissão, também são reflexos do medo, a vaidade, a pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal, porque tem medo da rejeição, medo de não ser aceito, de não ser amado, de não fazer sucesso, que a gente tem esse constrangimento de ter que fazer sucesso, o medo vai levar a timidez, a fobia social, o medo do público, a fraude, a ansiedade também, o que é que é a ansiedade? O medo do futuro, do que pode acontecer, e Jesus nos ensina, a doutrina espírita confirma, que existe uma programação, ele vai dizer, não se vendem dois passarinhos por um asse, por um real, pois eu vos digo em verdade, que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso pai, que está nos céus, não tem mais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé, até os cabelos de vossas cabeças, estão todos contados, no meu caso, está até mais fácil de contar, não é? Não tem muitos não, e ele ensina mais, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta a sua aflição, não vos inquieteis com o que é de comer, ou de vestir, não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento, e qual de vós, com a vossa preocupação, com a vossa ansiedade, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora, ou a sua estatura é um côvado, depende da passagem, olhai para as aves dos céus, elas não plantam, elas não ceifam, não montou em celeiros, e o pai que está no céu, provê seu alimento a cada dia, não sois vós muito mais do que os pássaros, olhai os lires do campo, eles não plantam, eles não ceifam, eles não montam em celeiros, e o pai, eles não fiam, eles não tecem, e o pai que está nos céus, veste, e eu vos digo que verdade, que nem mesmo Salomão, jamais se vestiu como um deles, se o pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, homens de pouca fé, e aí nos fala, nos convida, a não ter medo, a confiar, então, quem conhece, quem confia, quem tem fé, tem esperança, tem menos ansiedade, então, vamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e ele nos esclarece também, ele vai deixar muito claro isso, ele vai dizer, qual o pai, que o filho pedindo um pão, lhe dará uma pedra, ou o filho pedindo um peixe, lhe dará uma serpente, se vós, que sois mal, sabéis da boas coisas, os vossos filhos, quanto mais vosso pai celestial, saberá da boas coisas, os seus filhos, então, Jesus nos dá a certeza, que nós vamos ser assim, amparados pelo nosso pai, então, nada de ansiedade, porque ele é fruto do, medo, futuro, pânico, e etc, Nazareno, qual a melhor virtude contra o medo, eu já estou com o símbolo do pânico, tentando falar sobre o medo aí, qual a melhor virtude para a gente combater o medo, para a gente concluir? A fé, maravilha, Maria Paula, está afinada, olha aqui, é a fé, é a fé, a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Nazareno, compreendi muito bem, o problema é que a minha fé, é o menor do que um grão de mostarda, como eu fazia para fortalecer a nossa fé? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Para ser uma pessoa mais, mais corajosa, ser menos ansiosa, menos invejosa, menos ciumenta, ter menos avareza, cobiça, ganância, ambição desmedida, ser uma pessoa menos invejosa, etc, como é que a gente faz para fortalecer a fé, para combater o medo? Orar, oração é muito importante, mas não é o melhor caminho, com conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, estudarmos o Evangelho de Jesus, com o autoconhecimento também, para nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, fortalecer a fé, e nos combatermos esse grande instinto de conservação, chamado medo, nos tornando pessoas melhores, mais éticas e mais felizes, a cada dia, e lembrar do Cristo, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois Deus, e filhos do Altíssimo, todos vós, podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se o quiser, diz, vós sois o sal da terra, até o fermento da massa, quando ele fala dos fariseus também, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam vossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus, e quando vocês estiverem aflitos, preocupados, com medo, sem saber o que fazer, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, no poema, Onde Está Deus? Ele é de Sergipe, ao som de Kénon, em D maior, de Paxiopéu, Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente uma invenção da fé, o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente, em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar, claras e belas, que em tudo pulso, o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores, nos prados, nos aços, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, ai desculpa, eu pulei aqui, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz, na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, prescinto Deus, na dor que nos irmana, descubro Deus, no sábio, procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos, do crente, vejo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, da natureza, é dentro, do meu próprio coração, muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.